eu sei 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 que porra é CCC Champions campeões piquemó piquemó pokémon cara até o ninja rap será ser ali kaito kaito não Crono perguntando que porra é C que porra é ser mané CCC caminho da vitória Crono nem o Crono sabe o que é que esse cara tá um flor que eu dancei ali mano CCC o que é ser a ser de campeão será ou de campeão né o qual é se Quem é esse cara? Quem é esse cara? Cara, Gabriel Rodrigues? Gabriel Rodrigues, mano. Caralho, temos um monstro aqui, pai. Caralho. Vou ter uns pesos pesados do rap. Caralho, por que Dex, mano? Caralho, que isso é louco, por que Dex, sabe magia? Eu sou a realidade, te conto, campeão de chugotão. E mesmo que cê me fez, não vence. Não, não vai over Зない. Vence do tipo dragão. Vem, vem, vem. Ninjudo como azim, não serei vencido por ninguém. Vem, vem, vem. Como água, só a correnteza que irá além. Então só deixa fluir. Que caralho nessa voz. L refrain como o melodica. 131. Let's go, let's go. navigate da água, artista da chuva. Brabo Olha o Marquinhos Mendonça Brabo Entendeu que é tipo um patrocínio igual o Star Guardian lá do 7MZ ou não? Não sei O que é o Criador? caraca caraca acho que esse é um encanto opaca só pokémon pica caralho a arte ta caralho caralho oh mesmo de forma tão pura e nos fará rua e 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 caralho e uma de marquinha e apelou em quem lembra marquinha apela né mano para as músicas nostálgicas aí ó ó ó o crono fazendo isso aí também ó cara essa música da abertura de pokémon cara caralho ó toca muito e 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 Olha o Lucas O Lucas ele é tipo Cheque mate As caras botam ele no final E Low Taos Os limites vão muito além de canto canto Pô mano eu não Eu não vi o marquinho não mano Eu vi tipo ele lá no refrão ali de fundo Eu não percebi mas isso aí como é estranha ainda para voltar mas isso eu não ouvi Eu não vi o marquinho mano Lancer Caralho marquinha de certeza que ele mudou o flow Certeza marquinha desses mano Pô aí não faz foda mano Estréia pica cara Ó Rod tube né Tá aqui na ordem Bora filho Esse é o marquinho Caralho é o marquinho Caralho Malu tem quantos timbre Ah tá então tá certo Enfim brabo brabo Mano uma ressalva Tem que edit visual Pica mano Pica pica Articuno Braba Ah eu nem percebi mano Caralho Marquinha é brabo né Só um pica Do tipo dragão Vem 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 vem